A impressão que dá é que a observação deu um balão na estrutura, deu uma mudança. Ficou difícil alguma coisa grudar na nossa consciência, se colocar assim. Ficou difícil reter algo ali, alguma ideia, alguma coisa. Parece que ocorre essa mudança, né, cara, conforme a observação vai. Ela que vai fazendo tudo a coisa. Bem louco esse momento aí, cara. De fato, o amadurecimento dessa observação passiva não reativa, ela dá condições de você perceber tudo e sem grudar ou encarnar em qualquer coisa do que está sendo percebido. Tanto em si mesmo, no que ocorre na própria tela do mental, né, com as imagens e as projeções, as memórias, as lembranças e tal, como naquilo que ela observa também no sentir, né, nas emoções, nas sensações, nas somatizações físicas. Você percebe como cada um está preso na sua estrutura egóica, nos seus cálculos, nos seus interesses condicionados pelo sistema. Você percebe tudo isso. Você percebe a observação das condições de você ver que não existe uma real interação em nada, nem da sua parte, nem da parte daqueles que pensam que estão interagindo de verdade com você, né. Então fica essa coisa que a própria observação tira aquele ranço inicial de quando você percebe isso, que não há interação mesmo, que não existe isso, que a gente nem sabe o que é, mas que é apontado pela palavra amor aí. Você percebe toda a insanidade que está aí sistematizada, não dá para você entrar, mas você também observa que você não tem nada para apresentar ainda, você não tem como apresentar ou saber o que é essa realidade aí do amor, da interação real. Então ficou um momento em que só restou a observação mesmo e você percebe uma coisa muito xoxa mesmo. Tudo está muito xoxo, né. A gente fica brincando, cadê a nave aí que vai me levar, né. Porque não tem como participar. É imaturo demais para nós hoje a participação nisso que está estruturado aí. Isso não dá liga, isso não nos toca mais, não produz entusiasmo, não produz mais euforia. Você olha, é bacaninha e tal, né, bacaninha, né, velho. Você fica olhando. Hoje o que sobrou hoje é a observação, né. E aquela pergunta que a gente coloca, pô, mas será que é só isso mesmo, né. E a gente sabe que não é só isso. Porque a gente já viveu algo de uma dimensão completamente diferente, né, que não tem nem como ser colocado nas palavras, né. E sabe a maravilha do que é estar naquilo, o que é ser aquilo ali, né. Então se aquilo não surgir, a observação também viu que você não pode fazer nada para que isso surja. Não depende da sua boa vontade. Então ficou, até o presente momento, o que tem é esse observar aí dessa monotonia aí, né. Dessas coisas imaturas que a maioria está correndo atrás, que você já correu atrás também, né. E que hoje percebe que não faz sentido correr atrás. Então você fica assistindo esse jogo aí. E não acha seu lugar, né, cara. Porque não dá, né, não dá liga. Então, se não surgir algo, uma percepção, uma observação, vamos colocar, se não tiver um upgrade aí dessa capacidade de observação, sei lá, né, cara. Fica isso aqui. Porque a observação não deixa nem você ficar brigando e reagindo a isso que você está vendo. E outra coisa que a observação passiva produziu, o amadurecimento dela produziu, é uma incalculável capacidade de autonomia psicológica. Onde nada mais do que está postulado aí pelos ditos mestres, mentores, espiritualistas, santos, os religiosos, os filósofos, os esotéricos, os místicos, os xamãs, os que fazem uso das bebidas enteógenas, os poetas ácidos aí, né. Nada, 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 nada disso faz sentido. Porque é percebido que tudo que foi falado ali aponta para um ajustamento mais racional ao que está estabelecido, ao que está estruturado. Ou até mesmo ali para você ver a falência do que está estruturado. Mas não apresenta nada além disso. Não apresenta nada além. O máximo que faz, como fez muito bem Cristina Murti, é apontar a estrutura condicionada. Seria o mesmo que apontar o funcionamento de uma doença que vai matando o indivíduo aos poucos, mas não ter a cura para a doença. Então a gente percebe que nada disso mais faz sentido. Nada disso. O que faz, também não sabemos. Ficou um aberto. Permanece a nuvem do não saber. A única coisa que a gente sabe é que isso que está aí já foi testado e não nos brindou com o conhecimento do que é felicidade e liberdade, comunhão, compaixão real, amor impessoal. Não tem nada a ver com essa coisa que é confundida de amor aí, que é apego, é controle, é dependência, é codependência, é apego parental, né? É aquele apego ali aos umbigos que estão em volta daqueles que saíram do seu umbigo. Não, meu, nada disso aí. Isso eu sei que para mim não serve. O que serve? Não sei, está na nuvem do não saber. Vamos ver aí. É continuar observando. A vida vai ficando mais ou menos nesse esquema aqui. É fazer logo cedo as coisas que são obrigatórias ali para a sustentação do corpo físico, para a manutenção do viver, certo? Fora isso, procurar alguma coisinha para distrair, para passar o dia, sabendo que ali não vai encontrar nada também não, né? Então é dar a voltinha ali, a passeadinha ali, é pintar outra aquarelazinha aqui, mas sabe que nada disso tem o poder de apresentar o que a gente sente que precisa ocorrer. Essa revolução aí, essa mutação psíquica, essa mutação na capacidade de observar a realidade, sair fora dessa caixinha tridimensional que a gente está preso aí. Porque a gente já saiu fora disso. Sabe o que é a maravilha de uma percepção que não dá nem para colocar que é quarta, quinta de dimensão? Meu, não tem palavra para aquilo. Então você sabe, qualquer coisa que vai fazer já sabe. É, belezinha, vamos lá, vai, vamos lá. E vamos indo, cara. E fica sempre aquilo, pô, mas é só isso? É só isso mesmo? Veja que esse é só isso mesmo não é uma coisa depressiva, cara. É uma coisa de quem está querendo encontrar algo a mais. De alguém que sente que a energia está sendo jogada em coisas banais. Esse é o viver aqui do alto e da década no momento. Essa é a percepção nossa. É isso mesmo, né? Não tem outra coisa a não ser observar. O que a gente tem no momento é essa observação e ela vai arrancando tudo mesmo ao ponto que não fica nada. Então já bate e sai. É um bate e vai. Que não prega, né? Não fica. Então, como você já disse aí também, é fazer mesmo as coisas que a gente tem que fazer dentro da medida do possível aí, que são as obrigações que não tem como escapulir, mas sabendo que são coisas que não vai levar a nada mesmo e sustentar essa estrutura aí do básico que é necessário para viver, né? Para sobreviver. Mas não dá, não tem nada. Então, às vezes, a gente fica um pouco quieta, no meu caso, porque chega um ponto que essa observação vai aprofundando tanto que a gente já não tem mais, assim, muito o que falar, a não ser observar, porque é muito rápido, vai passando tudo e a gente vê que é tudo passante mesmo, não fica nada. Então a gente vive, eu estou vivendo, assim, esses momentos, assim, sempre que entra algum condicionamento, de fora, algumas pessoas que estão falando alguma coisa e que chegam até a mim, logo já é percebido. Não tem como comentar, mas pelo menos já é percebido, né? E logo que chega já é percebido e já... E não fica, né? Não fica preguendo. Então é isso, é um momento bem... Não digo assim complicado, é um momento estranho, porque ninguém percebe isso, né? As pessoas conversam com a gente e a gente vê o condicionamento, mas não tem como falar nada, porque não tem o que você vai falar. A pessoa não vai entender nada que você está falando. Então é ficar aí nisso aí mesmo e observar. Sustentado ainda sobre essa observação passiva no reativo. É isso mesmo. Não tem o que fazer. Não tem muito o que falar, né?